A sessão WhatsApp começa com denúncia de trânsito. O telespectador enviou a foto do carro estacionado na faixa de pedestres, que também atrapalha a visão para atravessar a Avenida José Teixeira Magalhães. Os moradores do bairro do Óleo pedem reforma da área de lazer, localizada junto ao campo de futebol, que é usado por alunos e jogadores amadores. Na Avenida Antônio Múter e na Vila Caracol, os moradores pedem solução para o caso do bueiro entupido. Na Rua Maria Mélia Conceição, os moradores reclamam do lixo acumulado nas esquinas. Os moradores da Vila Caracol pedem uma solução para a pracinha, que de acordo com eles, está abandonada. E recebemos também, pelo WhatsApp, fotos que os andradenses registraram da neblina desta quarta-feira em toda a cidade. Os moradores da Rua K, no Almoxarifado, reclamam dos buracos. Anote o WhatsApp da TV Andradas. Com ele, estaremos mais perto de você. 99731 9948 O que foi tu? O que foi tu?